O acidente com o motociclista aconteceu por volta das 17 horas, em uma rotatória nas proximidades do bairro Ayrton Senna, em Altamira, no sudoeste do Pará. Segundo informações da própria vítima repassadas ao Departamento Municipal de Trânsito, ele vinha do centro da cidade, sentido Princesa do Xingu, onde ele mora, quando teria perdido o controle da direção e caído na estrada. O condutor sofreu várias escoriações pelo corpo. Ele ficou deitado no chão até a chegada do corpo de bombeiros. A vítima reclamava de dores e não conseguia se locomover. Os militares estiveram no local, fizeram os primeiros socorros e encaminharam o motociclista até a unidade de pronto atendimento, para receber atendimento médico. O Demutran esteve no local para a realização dos procedimentos. De acordo com o órgão, a motocicleta estava regularizada e o condutor usava capacete no momento do acidente. Segundo dados do departamento, de janeiro até agora, 128 acidentes foram registrados em Altamira. O mês com mais ocorrências foi janeiro, com 66 colisões. De acordo com o órgão, a maioria por imprudência.